Olá, nação botafoguense. O tricolor fez seu último treino na cidade de Ponta Grossa antes de enfrentar o operário. Léo Condé realizou um trabalho técnico-tático no campo do Guarani, clube da cidade. O único desfoque é o zagueiro e capitão Plínio, que sentiu o incômodo da coxa e não viajou com a delegação. Para a vaga, Condé tem como opções os atletas Gilberto e Marcelinho. O operário de Botafogo se enfrentou amanhã, às 3h30, com transmissão ao vivo da TV Botafogo. O operário de Botafogo se enfrentou amanhã.